Oscar Pérez, um militar venezuelano que se rebelou contra a ditadura sanguinária e socialista de Nicolás Maduro, foi friamente assassinado pela ditadura. Ele estava postando vídeos no Instagram, a gente postou aqui recentemente na página do MBL, mostrando que ele estava numa casa com civis e por isso não queria entrar em confronto, e por isso queria evitar conflitos e fazer um acordo com o governo venezuelano, com as forças, as milícias bolivarianas, mas elas continuaram atirando, continuaram atacando e no final assassinaram Oscar Pérez e muito provavelmente também os civis inocentes que estavam junto com ele. Para quem ainda se nega a enxergar que a Venezuela é sim uma ditadura sanguinária, que a Venezuela é sim um dos maiores exemplos do que o socialismo faz com a população, do que o socialismo faz com alguém que centraliza todo o poder nas mãos do Estado, todo o poder nas mãos de uma única pessoa, está aí. Simplesmente por se rebelar, simplesmente por discordar do governo, Oscar Pérez foi assassinado mesmo querendo se render, mesmo não atirando, mesmo não reagindo. E ainda assim, aqui no Brasil ainda tem partidos imbecis que continuam apoiando essa ditadura, inclusive querendo implementar algo bastante similar aqui no Brasil. Partidos, vamos dar nome aos bois, como o PT, como o PSOL e como o PCdoB, que continuam apoiando essa ditadura sanguinária. Esses partidos têm a obrigação de se retratar. Todas essas lideranças que apoiaram até agora a ditadura de Nicolás Maduro têm a obrigação moral de se retratar, porque é inaceitável que numa democracia a gente tenha pessoas que defendem esse tipo de postura completamente totalitária. É esse tipo de postura que defende tortura, que defende perseguição política e que ainda acha que isso é um exemplo de democracia. Não é. E mais, o governo brasileiro também tem a obrigação de ser mais duro com o governo venezuelano, de dar o recado, de cortar completamente as relações diplomáticas, porque não dá pra gente continuar tratando a Venezuela como uma democracia, como um país comum, quando a Venezuela, quando o seu governo, persegue os seus próprios cidadãos, cidadãos inocentes, que simplesmente, por discordarem do governo, são assassinados. Isso é inaceitável e o MBL vai exigir uma medida imediata do governo.